Vinícius que parece o Valdívia do Inter. Pepe, colou hoje, né? Hoje eu colhei, né, mano? Vamos lá. É cerveja, né, Bruno? Eu sou uma bestia! Eu sou uma bestia! Eu sou uma bestia! Mano, de onde você é? Fala, Tony. Sabe se apresenta pra rapaziada aí? Você falou que assistiu a TV Verde, se apresenta. Mano, eu tinha assistido toda a manhã, mano. Então tá bom. Achei que era a gente que você não gostava. Aí, rapaziada, tamo com o Leonardo aqui. E aí, Hendrik, vai estrear hoje ou você acha? Ah, vamo ver, né? Eu acho que se ele entrar, tem que ter que possibilidade de fazer um gol, mano. Chegando aí, Pepe. Colou hoje, né? Hoje eu colei, né, mano? Palmeiras precisa da vitória, então eu falei, eu tenho que vir, mano. E o Donati acabou o vídeo também. Puta, Pepe, foi o Ledo. Ah, cara, é... Primeira vez, né, no estádio. Vamo ver se eu trago sorte. Meu nome é Vinícius, o Dado Capão Redondo, mano. Assistou o vídeo de vocês, acho que é pai ou vô de vocês também, né? Tem um vídeo de vocês que é da final da Libertadores. Ah, é o pai do Cauê. Seu Décio, manda um salve pro seu Décio. Sou presidente da... Eternos Palmeiras de Duartino, entre Bauru e Marília. Pode crer. E te assisto toda manhã. E um palpite, um palpite pra nós. Eu acho que 2x0, 2x0. Já tá ótimo. Valeu, mano. Você é noz, obrigado. Eu acho que hoje é 2x0. Acho que 2x0 do Rony. Eu acho que o Henrique é mais uns 15, 20 minutos só. Se entrar, né? É. Vamos lá se tomando mais cerveja, né, Bruno? É pré-jogo, né? Não tem como. Fala aí pra galera. Mente teu peixe aí. Assisto toda manhã. É bom, é bom. Não, não. Fala da sua torcida, caralho. Eternos Palmeirense de Duartino. Sempre assisto. O... Avante Bonesta. Me deu pra mão. Você já viveu, né? Ó. Ó, eu sou inscrito, velho. Aí é foda, hein, Bernardo? Foda educação comigo, velho? Jovem Pan Xiente. Vem aqui. Falmente, descubra, espalmeirense de Duartino. Puto anderen é enorme. Por provedores, escalmeirense de Duartino. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é isso aqui! Vai dar gol! Oportunista! Oportunista! O que é isso aqui? Vai dar gol! O que é isso aqui? Vai dar gol! O que é isso aqui? Vai dar gol! Sai, vencedor! O que é isso aqui? Vai dar gol! Vamos pra cima, todo! Vai ser a vida! Vamos ver a opinião do Donati, ele que tá aqui do lado, tá dando autógrafo, ele tá muito mal lá, né? O Donati tá aí tweetando, né Donati? Tá tweetando aí a vitória do Jordão? Não, o Instagram, o Instagram! É, Donati, final de jogo, o Palmeiras garantiu essa vitória com a bacia das almas, né? Ah, é importante, né mano? É aquilo que a gente vem falando faz tempo, agora é hora de vencer independente de performance. Foi um jogo difícil, mas que, surpreendentemente, o Palmeiras melhorou com a expulsão do Danilo. E aí, Pepe, gostou? Ah, mano, mais um dia de sofrimento, né? Mais um dia de sofrimento aí a expulsão do Danilo, mas é como o Donati falou, parece que o time aprendeu a jogar com a menos e melhorou. E é isso, clássico, não importa se o time tá bem ou não, clássico é difícil. E agora são mais 11 jogos. 11 jogos. 11 jogos, mais 11 finales. O que valeu hoje foi os 3 pontos, né? Os 3 pontos importantes. Agora a gente não quer mais performance ou uma partida brilhante, a gente quer os 3 pontos, que é o que importa. Obrigado. Valeu, TV Alme Verde. Valeu, obrigado. Valeu, TV Palmeiras. Quem vier falar com a gente nos vlogs, TV Palmeiras não, TV Palestra não, TV Alme Verde. TV Alme Verde, pelo amor de Deus, rapaz.